e fala galera nerd seja bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal eu sou Faustinho Neto o nerd tatuado e hoje estou aqui para vocês para trazer mais um maravilhoso um boxe olha que maravilha aqui a nossa parceira burô Brasil nos enviou o alubari o game board game da parceria dela com a estúdio H olha que linda caixa que vocês estão vendo belezura alubari um jogo de board games para cinco jogadores que bacana até cinco jogadores ele é olha de Tony boy Bell Tony boy Bell alubari da burô em parceria com a estúdio H que a nova parceira da da burô que eles estão trazendo esses jogos da estúdio H também próximo mês tem mais dois lançamentos da burô Brasil aqui no nosso canal da estúdio H que bacana olha o jogo é para mais de 14 anos de um a cinco jogadores leva até 60 a 90 minutos esse lindo jogo mas chega de delongas vamos abrir e ver o que vem na caixa você sabe aqui que a gente faz o que vem na caixa algumas regras e mostra essa belezura aí para vocês vamos ver vamos lá vamos abrir olha esse sonho ó esse sonho maravilhoso chega dá um agora na Maria Braga só os cachorros meu querido e olha aqui beleza olha aqui alto relevo que caixa bonita velho é como eu sempre falo aqui os games da burô Brasil é game para você tá exposto para você colocar exposto assim como eu coloco vou melhorar essa essa prateleira aqui você tem que botar porque é jogo bonito você botar assim velho na prateleira cara só falta espaço porque os jogos são muito cheio de espaço vamos ver o que vem na caixa agora tá o cheiro maravilhoso o delícia babai olha a maravilha o maravilhoso game aqui vamos ver primeiro ele vem manual né manualzinho aqui para vocês verem deixa eu botar aqui manual falando da preparação o jogo né como você faz a coleta de chá como você coloca os trilhos resolve os espaços de inscrições isso aqui é o fim do jogo os equipamentos tá o jogo solo os créditos Tony Boydell desenvolvido por fabian com o fabian conos e arios noticasse jogo solo olha manualzinho aqui para vocês marotinho né vamos ver o tabuleiro né um mapa caraca olha como é gigante esse negócio aqui velho olha aqui vou abaixar aqui para vocês verem não sei se vou ter tanto espaço aqui negócio é grande velho caramba olha que beleza olha aqui tá ao contrário para vocês olha que mapa gigante olha que mapa gigante aqui ó tá aqui meu irmão olha aqui gente eu vou botar aqui nessa cara de cima para vocês verem o mapa olha 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 esse mapa aqui ó a ferrovia tá e a ferrovia aqui para vocês verem né onde você faz os posicionamentos onde você coloca as cartas todo esse tabuleiro aqui para você jogar agora vamos fazer o bom isso ok Vamo ver o que vim continuar aqui vendo que vem na caixa né Vamo ver o que vem né vem uma bolsinha para você adotar seus itens e ó que lindo velho esse é um dos primeiros jogos que eu vejo tem os itens de madeira dos seus trabalhadores pode ver aqui os trabalhadores de madeira aqui ó, trabalhadores de ferrovia aqui de madeira olha aqui eles, são dois amarelos, dois azuis, três vermelhos três amarelos, três vermelhos, três roxos, trabalhadores cada ponto, cada itemzinho de cada cor também está aqui vou colocar aqui você vê os seus itens para rodada, seus itens de coleta, tá? itens para as rodadas está aqui tem mais coisa gente, tem mais coisa não parou por aqui que tem mais coisa, olha caramba mais itens para rodada de madeira, todo de madeira azul, vermelho, azul, roxo tem mais itens de coleta também aqui ó o bom que você, se você não tiver um divisorzinho já vem no divisor, verdezinho aqui vem papelzinho para você preencher olha, para jogadas, olha que coisa linda aqui ó dá uma olhada aqui e vem as cartas aqui as cartas aqui ó as cartas de locomotivas as cartas locomotiva trem de inspeção mini trem trem sofisticado carry trem confiável armazém turno e vem os vales para você cara, esse jogo aqui quem adora esse jogo aqui é o El o Sheldon aqui você vai ser o construtor da ferrovia do Himalé de Dejarlin você vai supervisionar o desenvolvimento das estações de trens ao longo desta linha histórica cultiva e faça coleta dos políficos de jardins de chá esse jogo em 1956 o primeiro jardim de chá é inaugurado na área de Dejarlin rapidamente mais de 80 abrem em seguida neste jogo refinado e cativante um a cinco jogadores irão reviver este momento ícone para a indústria de chá jogadores poderão otimizar suas ações distribuindo estratégicamente seus trabalhadores para construção com sucesso da linha direta para vitória olha que bacana esse jogo aqui para você construir toda a sua linha ferro vamos lá isso aqui é um divisorzinho para você fazer as divisões que bacana isso aqui são são 48 folhas 48 folhas de chá e são 19 folhas de chá de 5 vamos colocar ele aqui são duas peças são essas peças aqui de neblina duas peças de neblina que são essas aqui que vocês estão vendo aqui são duas peças dessa neblina uma peça de bloqueio da Dejarlin que é essa pecinha aqui e são 3 peças de bloqueio essas são peças de bloqueio aqui vocês estão vendo peças de bloqueio são essas aqui nela vem 3 discos de sol que é esse amarelo 3 discos de sol 3 discos de neblina que é essa cinza e 5 e 3 discos de chuva 3 de sol 3 de chuva e 3 de neblina são esses discos aqui maiores né são 14 cubos de chá são 20 marcadores de posses de cor olha 20 marcadores de posses de cor tá esses são posses de cor esses aqui que vocês estão vendo aqui ó de madeira todos eles são 3 trabalhadores de cada cor 3 trabalhadores de cada cor são 16 barras 16 bastões pretos estão vendo aqui são 16 bastões pretos assim ó dentro desse saquinho dos bastões pretos vem o marcador do jogador número 1 que é esse trem aqui maravilhoso aqui ó o Young Sheldon ia adorar isso aqui o Sheldon do Big Bang Theory ia adorar esse jogo aqui 6 discos desses aqui de entulho e 3 discos pretos de ritmo cada disco desse demanda algum ritmo de jogo fique ligado nisso né aí a gente vem pra itens 40 cubos de minério de ferro que é essa cor aqui estão vendo aqui 24 pedras 5 cubos de eventos e 48 cubos de entulho 48 cubos de entulho aqui ó que é esse aqui também nós temos 8 cartas de trilho de equipamento 8 cartas de equipamento 8 cartas de equipamento olha que bonito bem desenhado bem trabalhado 8 cartas de jardim de chá 8 cartas de jardim de chá ó gente esse game é muito grande esse game pra preparar eu vou fazer um vídeo único pra preparação desse 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 jogo se você quer um vídeo aqui sobre a preparação se comenta aqui que a próxima semana eu vou preparar então espero que vocês tenham gostado desse vídeo clique em gostei compartilha com todo mundo e tá o link aí na descrição pra você conseguir comprar esse game lá no aburô e comenta aí o que você achou dessa desse um box desse desse game pra você ver o que vem no jogo espero que vocês tenham gostado que a força esteja com vocês galera nerd fui tchau 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 tchau